Só tô tentando agora ver por que que ele não abriu. Deu. Lídia, pode começar. Certo. Então, boa tarde a todos e todas. A gente vai dar início agora a nossa segunda, segundo painel do workshop do Gov. Munique, o primeiro workshop que a gente tá realizando aqui. De manhã a gente já teve uma discussão bem proveitosa e agora à tarde a gente tem aqui conosco mais pesquisadores pra nos trazer esse debate. E, então, a gente, desde já, agradece a presença, então, aqui do professor Eduardo Grimm, do professor Alexandre Gomidi, do professor Fernando Pilgueiras e do professor André Marenco também, que acompanha o Gov. Munique. Mas são os professores que vão fazer a exposição agora, né, nesse segundo painel, que a gente, então, chamou de ferramentas analíticas pra mensurar a capacidade estatal. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra pro professor Eduardo Grimm fazer a exposição dele e agradeço mais uma vez a presença. Bom, boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Saudar inicialmente o André, que tem sido um grande promotor desse debate, um grande organizador dessa discussão no nosso campo, na área da ciência política, da administração pública no Brasil, e tem sido um catalisador dessa discussão importantíssima pra políticas públicas, pra governos, pra gestão, que é o tema de capacidades estatais. Também saudar aqui o Alexandre Gomidi, a gente teve junto há duas semanas lá em Brasília, mas, enfim, assim como o Fernando também, nos encontramos lá depois de um bom tempo, né, mas sempre é bom estar com vocês pra compartilhar todas essas discussões que, de alguma maneira, nos aproximam nesse nosso debate na área de políticas públicas, de governos, de administração pública, enfim. Bem, eu preparei uma apresentação que foi resultado de uma provocação do André para um painel que vai acontecer na IPS, agora em Buenos Aires, e que, se tudo der certo, espera-se que possa ser também encaminhado para uma publicação na qual, coletivamente, todos nós que trabalhamos com essa temática das capacidades estatais possamos sempre dar passos adiante pra tornar essa literatura mais operacionalizável, uma literatura que a gente consiga ter mais claro de que maneira nós podemos trabalhar com ela, porque, ao mesmo tempo que ela é muito útil e muito tentadora, ela é sempre muito escorregadinha, então, o desafio é é um pouco esse que nos persegue, por assim dizer. Então, quando o André me fez a provocação, já há alguns meses atrás, pro painel do evento logo agora no mês de julho, e também com a intenção de um livro que tivesse como fundamento ou como intenção tratar de mecanismos explicativos ou formas de análise nas políticas públicas, a provocação que o André me fez, a partir do livro organizado pelo Capano e pelo Howlett e seus coautores, há uns quatro anos atrás, sobre o que eles chamaram da virada mecanística na análise de políticas públicas, o André me disse, pensa algo também nessa linha que possa ser adaptado ou trabalhado pra discussão de capacidades estatais. Eu achei a provocação muito interessante, confesso que demorei algum tempo pra alcançar até onde o André tava querendo ir, não sei se alcancei, mas pelo menos o que tá hoje aqui, portanto, é a primeira produção, e acho que é um momento bastante oportuno pra discutir com todos, todos que acompanham essa mesa, assim como pra quem nos acompanha na audiência, porque é a primeira apresentação pública de um esboço ainda, certamente, merecedor de muito mais trabalho pra poder cumprir a função de propor, pelo menos essa é a pretensão, um modelo de análise que nos permite entender um pouco de forma mais longitudinal como e por que capacidades estatais podem vir a ser elementos componentes da maneira como governos se comportam a fim de produzir suas ações de política pública ou qualquer outra iniciativa. Então, esse é um pouco, assim, a intenção desse trabalho hoje apresentado. Eu, de antemão, já vou pedir desculpa pra todo mundo, porque como o trabalho foi escrito em inglês pra apresentar no Congresso, então, eu um pouco por preguiça também acabei mantendo um impacto, então, a partir de agora segue os slides em inglês, que são os mesmos que, enfim, a gente deve apresentar lá em Buenos Aires. Então, Lídia, por favor, se puder passar o próximo slide. Bom, qual é a ideia, assim? O capítulo, ele busca produzir um diálogo entre três literaturas, talvez, uma mais conhecida, na verdade, todas conhecidas, mas o esforço é de fazer uma junção entre o debate mais clássico do institucionalismo histórico, uma literatura, talvez, mais recente, sobre mecanismos causais, sobretudo em políticas públicas, visando a propor, então, um modelo teóricas sobre como analisar o desenvolvimento de capacidades estatais. Então, o principal objetivo do trabalho é o de fornecer uma moldura teórica e uma moldura de análise que busque explorar de que maneira esses atributos da organização do Estado se desenvolvem ao longo do tempo dentro de uma trajetória que permita compreender uma certa lógica nesse processo, seja ela uma lógica intencional, seja ela, eventualmente, um resultado não intencional do próprio desenvolvimento do Estado. No capítulo, eu busco trabalhar com eventos históricos na sua trajetória longitudinal para mostrar como essas duas trajetórias podem vir a ser produto de uma ação que tenha uma finalidade bem definida ou pode ser resultado, uma consequência no tempo de uma ação que não havia sido prevista. Então, ao invés de analisar como boa parte dos trabalhos fazem, o que temos de estoque de capacidade estatal, seja em estudos qualitativos, seja mesmo em estudos quantitativos, o objetivo desse trabalho é um pouco diferente, é fazer, talvez, um recuo e pensar de que maneira o panorama histórico, em perspectiva mais ampla, pode também contribuir para nos ajudar a analisar a sequência ou o desenvolvimento das capacidades estatais. Lídia, por favor, é o seguinte. Bem, o conceito, começando porque é importante, pelo menos, partir de uma compreensão de um conceito, nisso eu compartilho bastante com o Gomid também, pelo menos, assim, o conceito pode ser questionado, mas pelo menos o autor tem que apresentar um conceito que orienta o leitor sobre o que nós estamos discutindo. E também até porque eu uso depois, nos exemplos históricos, essas dimensões de análise. Então, na minha compreensão, acho que, assumindo que o conceito de capacidades estatais é multidimensional e significa dizer que não necessariamente ele caminha ao mesmo tempo com todas essas dimensões desenvolvendo-se ao mesmo tempo, mas ele pode ser apreendido, pelo menos, considerando capacidade administrativa, que é o estoque de recursos existentes visando aumentar a eficiência organizacional das funções de governo, sobretudo para prover serviços públicos, capacidade técnica, que é o conjunto de habilidades ou conhecimento quando necessárias para formular e administrar políticas públicas, a capacidade institucional, que é o quanto governos manejam atributos que lhes permitem definir as regras do jogo, que orientam um pouco o comportamento dos atores políticos, sociais, econômicos, no território do qual estabelecem a sua forma de atuação, e a capacidade política, que é a existência de canais com os quais os governos, de maneira legítima, estabelecem conexões com a sociedade civil, com os atores sociais, ou mesmo também com outros níveis de governo, sejam eles verticais, sejam eles horizontais. Então, isso requer que capacidades estatais sejam um processo complexo a ser implementado pelos governos, não é trivial pensar que governos consigam, ao mesmo tempo, ter tais atributos em número e qualidade suficientes necessariamente para dar conta de todas as demandas que possuem. Então, dado esse conceito, a gente segue, Lídia, para o próximo, por favor. Basicamente, o conceito em termos da sua funcionalidade, nesse trabalho, ele é assumido considerando duas questões. Uma é, os atributos de capacidade administrativa e técnica, talvez estejam, ou pelo menos eu tenho que assumir nesse trabalho, a função de responder por uma maior efetividade burocrática e com a finalidade de gerar maior coesão administrativa. Portanto, são atributos de coesão interna do Estado, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, existem também aqueles atributos que permitem ao Estado estabelecer conexões mais fortes ou mais legítimas com a sociedade. Portanto, são os aspectos que envolvem conexão externa. Então, coesão interna e conexão externa são duas variáveis que caminham mutuamente, que se influenciam mutuamente para compor esse desenho, esse conceito, essa lógica da funcionalidade. E, ao mesmo tempo, capacidades estatais, utilizando uma expressão da Linda Weiss, que é uma autora americana que há muito tempo se dedica ao assunto, ela chama disso de um power to, ou seja, são recursos para algo. E, nesse sentido, capacidades estatais não existem abstratamente, elas são sempre atributos para uma política pública, para uma ação específica, porque elas estão direcionadas para produzir resultados em algum setor. Ou, então, a expressão do Migdal, que é capacidades estatais entendidas como inputs, ou seja, é algo necessário, algo importante, ou talvez algo suficiente, para que o Estado possa dar conta das suas ações. Então, capacidades estatais é sempre entendida muito mais pela lógica daquilo que ela provê de condições, para que o Estado possa dar conta de alguma atividade finalística nos seus vários setores de atuação. A seguinte, Lídia. Então, considerando essa conceituação e essa funcionalidade que o conceito tem, e aqui fazendo um pulo muito grande, porque esse esquema está bem mais desenvolvido no texto, e claro que não há tempo, mas a pretensão desse esquema é fazer uma junção de dois debates, um proposto pelo Isleiter e o Simons, sobre antecedentes críticos e conjunturas críticas, é um esforço de utilizar a literatura do institucionalismo, dando um passo atrás, digamos assim, no debate clássico do Paul Pearson sobre as conjunturas críticas, assumindo que toda conjuntura crítica tem algum antecedente importante de ser identificada, ela não surge meio assim, out of blue, ela tem também os seus próprios mecanismos explicativos. Então, antecedentes críticos que geram uma conjuntura crítica que, por sua vez, dispara ativadores, e a partir dessa conceituação dos ativadores, entra o modelo do Capana e do Howlett, dos seus autores, utilizado para fazer análise de política pública. Existem ativadores que são disparados a partir dessa conjuntura crítica, que geram o que eles chamarão de mecanismos de primeira ordem, que são aqueles que esperam se alterar no comportamento do Estado, ou nesse caso, espera-se alterar no funcionamento ou na evolução das capacidades estatais, e os mecanismos de segunda ordem, que são aqueles que são decorrentes desse processo de modernização gerencial, de evolução das capacidades estatais, para que, ao final, se consiga avaliar, portanto, a situação presente da estrutura e funcionamento das capacidades estatais. Então, a lógica aqui é olhar um pouco para trás, né, o que temos hoje e quais foram os elementos disparadores, os mecanismos que fizeram com que esse processo pudesse ter a figura, ter a foto que nós temos no momento. Então, eu esforço agora, Lídia, por favor, na próxima slide, é pegar um exemplo daqueles que eu trabalhei no texto, para tentar ilustrar um pouco a utilização empírica do... acho que isso saiu, né? Sim, fechou, teve um probleminha aqui, eu já vou abrir de novo, desculpa. Claro. Claro. Pronto, o que seria de uma live se não tivesse algum probleminha? Não ia ter graça, né? Então, pronto, você pode manter, só para ver se o público segue atento, né? Mas, enfim, obrigado, Lídia. Então, no texto, foram dois episódios, dois eventos históricos, melhor dizendo, que foram trabalhados. O primeiro deles foi os antecedentes críticos da Revolução de 30, que geraram, por sua vez, um processo que desencadeou o fortalecimento da burocracia federal e depois segue com os mecanismos de primeira e segunda ordem, mas eu preferi trabalhar aqui na apresentação com um evento que eu acho que é mais atual e talvez mais interessante. Esse, o primeiro, eu assumi no argumento que havia uma intencionalidade de, na conjuntura crítica de 30, fortalecer a burocracia pública federal, até porque o Estado assumiu um papel proeminente de desenvolvimento econômico e de políticas públicas, então havia uma intencionalidade nesse processo. O exemplo que eu trabalho agora, ele assume um outro argumento. O debate sobre a modernização das capacidades estatais do nível subnacional foi uma consequência não prevista de todo o processo que gerou da centralização no federalismo brasileiro, ou seja, aquele modelo analítico que eu mostrava há pouco, ele pode ter duas formas de ser utilizado. Quando há intencionalidade do processo de desenvolvimento de capacidades estatais, ou quando não ocorre, como é o exemplo aqui trabalhado. Então, todo o modelo, ou toda a lógica do federalismo descentralizado no Brasil teve como antecedente crítico o processo muito grande de descentralização na ditadura militar, entre 64 e 85, que, por sua vez, desembocou numa conjuntura crítica, que culminou com o final do regime militar e desencadeou um processo de reforço do federalismo, visando a garantir prerrogativas constitucionais dos estados e dos municípios, sobretudo em termos da sua maior autonomia federativa. Uma consequência não prevista desse processo foi justamente reforçar ou engrandecer o papel, o peso das burocracias subnacionais, porque, afinal de contas, toda a lógica descentralizada previa a provisão de serviços justamente nos governos subnacionais, em especial nos municípios. Então, essa conjuntura crítica, entre 85 e 88, ela conduziu para uma revisão do pacto federativo, em termos fiscais, aumentando a descentralização para reduzir os gastos federais e, em termos políticos, gerando um processo de maior reforço da democracia no plano local. A descentralização de políticas sociais, que iniciou no final dos anos 80, ela gerou um ativador que não tinha por finalidade reforçar as burocracias subnacionais. Ou seja, o fato de que nós começamos a ter o debate sobre a importância de melhorar as capacidades estatais das burocracias subnacionais foi uma consequência não prevista desse modelo, ele não estava colocado como uma agenda do federalismo brasileiro depois de 88, porque o foco era, ao mesmo tempo, desincumbir o governo federal de uma série de gastos e, ao mesmo tempo, dar conta de uma expectativa de natureza política, que era reforçar os governos locais em termos da democratização, do controle social e tudo mais. Seguindo, então, Lídia. Então, esses ativadores da descentralização, eles foram relacionados para uma proposta de federalismo que estava apoiada de uma maior autonomia e maior rendição de contas, como se chama, contabilidade dos governos subnacionais para que, por esse meio, fosse realizada a provisão de serviços, em especial aqueles de bem-estar social. Então, esses ativadores, eles geraram, como mecanismos de primeira ordem, mudanças no comportamento dos governos subnacionais, que era esperado, notavelmente, das municipalidades e, especialmente, com a organização de estruturas administrativas necessárias para a provisão de serviços. Apenas para dar um dado muito básico nesse sentido, entre 1995 e 2016, o número de servidores públicos municipais no Brasil passou de 2,1 milhões para 6,6 milhões em 20, em 21 anos. Isso não é trivial em termos do esforço administrativo que as cidades tiveram que fazer. Mas, ao mesmo tempo, essa descentralização de políticas, notadamente de welfare state, para os governos subnacionais, particularmente para os municípios, ao mesmo tempo que foi consagrada em termos de autonomia na Constituição Federal de 88, não foi acompanhada pelo incremento nas capacidades estatais necessárias para dar conta dessas novas atribuições assumidas no plano municipal. E, por sua vez, gerou, portanto, os mecanismos de segunda ordem, que encorajaram o desenvolvimento de capacidade estatal, também não incluídas no modelo de descentralização, e, nesse sentido, mais de uma dimensão ela pode ser considerada. De um lado, o tema das capacidades ascendeu e vem ascendendo cada vez mais, como uma agenda importante em termos da qualificação da burocracia, seja ela em termos de números de servidores, seja em termos dos conhecimentos técnicos necessários, novos perfis, que são cada vez mais requeridos para a conta da complexificação do SUS, da educação, etc. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista dos canais de conexão com a sociedade, também os municípios, sobretudo, tiveram que desenvolver mais habilidades para lidar com os conselhos de política pública. Então, fazendo um resumo muito rápido, esse foi um esforço de utilizar o modelo analítico dentro de um exemplo histórico, para mostrar como nós podemos identificar, desde os seus antecedentes críticos, passando por uma conjuntura crítica, os ativadores que fizeram o Estado se modificar, quais foram as consequências de primeira ordem, e como os temas de capacidades estatais surgem como uma consequência não intencional, como mecanismos de segunda ordem, em todas as suas dimensões. Seguindo adiante, então, Lídia. Então, algumas considerações sobre o modelo. Primeiro, a primeira questão se refere ao ritmo e à forma na qual as diferentes dimensões de capacidades estatais ou evoluem ou involuem. Ou seja, não necessariamente todas elas caminham na mesma dimensão. Olhando o caso em análise, é notável que o SUS conseguiu se desenvolver muito mais rapidamente do que a assistência. Portanto, nós não temos ritmos iguais, porque capacidades estatais fortalecem os seus atributos por arenas ou setores de política. Não se fortalecem no genérico. O segundo tema se refere à capacidade, à construção de capacidade em diferentes setores de política e diferentes níveis de governo. Ou seja, a lógica disparada pela descentralização no Brasil, depois da conjuntura crítica de 1985 até 1988, ela fez com que nós tivéssemos um processo grande de reforço da burocracia pública federal, que não necessariamente foi seguido pelos outros níveis de governo, sobretudo municipal. E, ao mesmo tempo, diferentes setores de políticas construíram diferentes recursos de capacidades estatais. O terceiro tópico importante é que capacidades estatais não são recursos fixos no tempo e também não são recursos fixos por setor de política. Portanto, tem a ver com o quanto governos conseguem ter resiliência adaptativa no sentido de fazer o tema das capacidades estatais seguir sendo uma agenda importante no seu próprio desenvolvimento. O quarto aspecto é que, eventualmente, nós podemos ter objetivos de capacidades estatais que são contraditórios e não necessariamente caminham na mesma direção. Por exemplo, o reforço das burocracias de controle ou o reforço das burocracias financeiras, que estão mais pautados por uma lógica de conter o Estado, por assim dizer, não necessariamente caminham com os mesmos insumos quando a gente olha capacidades estatais em políticas finalísticas. Portanto, nós podemos ter diferentes mecanismos trabalhando dentro do governo com sinalizações contrárias ou sinalizações que não são as mesmas. Então, são quatro considerações do modelo que eu, inclusive, gostaria de debater com todo mundo aqui nesse evento hoje porque acho que aquela proposta inicialmente apresentada não dá conta de abrir mais essa dimensão complexa de análise. Seguindo, então, para a gente fechar um pouco a apresentação, quatro beves conclusões. Capacidades estatais, elas podem ser divergentes. O conceito de divergência aqui é usual na literatura do institucionalismo histórico e da análise de conjunturas críticas para quem nos assiste. Ou seja, quando aquela conjuntura crítica, ela consegue mostrar que, de fato, ela apresentou resultado divergente frente ao momento anterior. Sim, resumindo o argumento. Se o Estado era frágil de capacidades estatais, a divergência significa que ele começou a fortalecer suas capacidades. Então, é nesse sentido que o conceito é utilizado. Então, se capacidades estatais, elas podem ser, de fato, um resultado divergente produzido numa conjuntura crítica e guiado por mecanismos que sejam promotores de mudança. Mas isso não é garantia para que haja um desenvolvimento contínuo de capacidades. Por exemplo, pode ser que, ao longo do tempo, eu tenha contramobilização, resistência organizacional e involução. Ou seja, não existe uma lógica linear de desenvolvimento de capacidades estatais e o modelo de análise também tem que capturar isso para tornar mais específico, longitudinalmente, essa discussão. O segundo elemento importante é aquilo que, na falta de uma melhor expressão, eu usei das capacidades estatais umbis. São organizações cujos atributos de capacidades continuam a existir, ainda que esses atributos não sejam mais relevantes para a geração de políticas públicas. Isso tem a ver com vários outros elementos que também são importantes de incorporar nesse debate, classicamente conhecidos por nós como insulamento, corporativismo, mas que podem drenar recursos de capacidade sem que eles tenham funções relevantes em termos de política pública. O terceiro tópico é considerar que capacidades estatais podem encarar limites estruturais por seu desenvolvimento se os antecedentes críticos e o contexto estrutural é menos favorável. Por exemplo, lidar com lógicas de descentralização num país heterogêneo e desigual como o Brasil faz com que, às vezes, pequenos municípios, por mais que se esforcem, não tenham economia local para gerar receita própria. Esse é um limite estrutural. Então, quando nós pegamos um só modelo, ele também precisa ser capaz de dar conta das diversas especificidades que, porventura, possam existir. Ou, então, será que seria viável a gente trabalhar com lógicas de agrupamentos por capacidade estatal? E no texto, o exemplo dado é os programas de modernização do governo federal, como o PIMAT e o PNSM, tentaram definir grupos de municípios com pacotes de capacidades estatais padrão para cada um, no caso do PIMAT e do PNSM. É possível a gente definir capacidades estatais considerando grau de complexidade ou não? E, por fim, claro que o desenvolvimento das capacidades estatais com aquela lógica multidimensional é muito diferente se nós vamos trabalhar estados que são autoritários ou democráticos, porque, por exemplo, seria pouco crível imaginar que regimes não democráticos vão querer construir canais de discussão com a sociedade, ao passo que, ao contrário, seria razoável que isso se tornasse uma exigência, por assim dizer. Então, basicamente, é isso, André e colegas, nesse primeiro esforço de trazer um modelo de análise que busque, talvez, ampliar um pouco o nosso esforço de compreender como e por que a trajetória das capacidades estatais pode ser apreendida em termos do seu desenvolvimento longitudinal dentro dos governos. Obrigado, gente. A gente que agradece, professora Eduardo Grimm. Então, vamos fazer rodada de perguntas ao final, não sei se fiquei no início, mas a ideia é que a gente consiga até para quem está nos assistindo ter um acúmulo mais junto com as outras exposições. Então, a gente traz perguntas sobre essa exposição e as outras ao final da nossa sessão, digamos assim. E agora, então, já faço mais uma vez o agradecimento ao professor Fernando Filgueiras e passo a palavra para que possa fazer essa exposição também. Bom, obrigado, Lídia. Primeiro, queria agradecer o convite feito pelo André e saudar os colegas aqui nessa discussão, que, sem a menor sombra de dúvida, é uma discussão muito importante, contemporânea e acho que tem suscitado aí debates muito interessantes, principalmente com relação ao governo brasileiro, enfim, as perspectivas que vêm acontecendo nos últimos anos. E a gente, inclusive, tem na sala aqui um dos desbravadores desse assunto, que é o Golid, que naquele artigo lá com o Roberto Fires, de 2016, da Revista Sociologia e Política, trouxe essa discussão, digamos assim, ao centro do debate, sobre como capacidades, na verdade, envolvem não apenas uma noção de um estoque de servidores públicos, digamos assim, mas envolve, além dessa ideia do estoque, além daquilo que nós temos disponível como recursos, digamos assim, dos governos, também uma dimensão política e institucional mais ampla que possa definir, digamos assim, as molduras, os enquadramentos, os frameworks mesmo da governança no seu sentido mais amplo, né? Eu me inseri muito nessa discussão e tenho trabalhado essa discussão mais momentaneamente, quando eu estava na ENAP, e a gente tinha um interesse, digamos assim, em torno desse assunto, no sentido de poder pensar, como a ENAP é uma escola que promove capacitação, né? Afinal de contas, que capacidades são essas que a gente precisa entender se a gente quer, de fato, construir essas capacidades, promover que a task building de forma a melhorar, digamos assim, as atividades de governos, as atividades do Estado de uma forma mais ampla. E para essa mesa aqui, para esse debate, eu tentei trazer, digamos assim, algumas contribuições analíticas que eu pude aprender, digamos assim, tentando entender um pouco um tópico, digamos, que tem sido muito importante na discussão mais contemporânea e, curiosamente, mais dos meus últimos trabalhos, os que eu tenho entrado mais por essa via, de entender políticas para o mundo digital, de entender a construção de estratégias nacionais, de políticas, por exemplo, como na área de inteligência artificial. E ao entender isso, querendo ou não, tentando entender isso, querendo ou não, eu caio no tema das capacidades, ou seja, qual é a capacidade de resposta que o governo tem para problemas, para questões que emergem em contextos, às vezes, bastante complexos. E é interessante nós notarmos que esse tema das capacidades, ele emerge de modo muito forte na literatura internacional, com especial interesse a partir do início dos anos 2010, muito como resposta às condições de crise que vieram com a crise econômica de 2008. Então, embora já houvessem pesquisas, digamos assim, sobre essa questão do Estado, no sentido mais amplo, sobre o papel do Estado na economia, perspectivas da economia política, esse interesse sobre as capacidades estatais, eles se envoltaram de modo muito mais forte, como essa ideia de capacidade de resposta. Ou seja, o Estado voltou ao centro do debate exatamente com uma perspectiva de construir respostas para situações de crises as mais diversas. E a gente parte sempre aqui de uma premissa, a premissa de que, digamos, Estados com maiores capacidades, em tese, eles têm uma capacidade de responder melhor e mais eficientemente à sociedade. Essa é uma premissa que, de alguma forma, cerca toda essa literatura. E quando vamos para estudos empíricos, deixa eu só começar a compartilhar aqui a minha janela. E quando passamos, então, para pensar em estudos empíricos sobre as capacidades estatais, a gente pode dizer que, do ponto de vista da literatura internacional e eu acho que também do ponto de vista da literatura brasileira, a gente vai ter diferentes contextos, digamos, diferentes situações ou diferentes perspectivas. Uma primeira que diz respeito é o estoque de pessoas e recursos ou, pelo menos, em tese, se eu tenho mais pessoas, por exemplo, em formação superior ou mais pessoas especializadas em determinadas áreas de interesse do Estado, eu tenho mais capacidades. Ou seja, a ideia de que nós podemos pensar a capacidade como um estoque, como algo estanque, digamos assim, e que possa, então, construir, afinal de contas, essa capacidade do Estado. Ou seja, nós precisamos pensar, então, questões relativas a recursos humanos, entender como os recursos humanos estão distribuídos, entendermos, então, perspectivas mais amplas, perspectivas mais amplas do ponto de vista de distribuição orçamentária para uma área ou outra, enfim, são perspectivas diferentes, e eu posso reunir diferentes dados e informações que me dariam mais ou menos o estado da arte de organizações complexas, como são organizações governamentais. Em muitas situações, isso permite a gente identificar lugares que são verdadeiras ilhas de excelência dentro do setor público ou lugares que, normalmente, a capacidade é muito próxima de zero, digamos assim, e ali você tem um contexto em que políticas públicas são falhas, o gasto público ele é mal aparado, pessoas não têm motivação, ou seja, o estoque dessas capacidades é muito baixo. Uma outra perspectiva a partir da qual a gente possa entender o assunto das capacidades é a perspectiva mais propriamente mesmo da ação. E isso tem a ver com o trabalho empírico que eu pude coordenar na ENAP, fazendo ali uma fusão de uma perspectiva mais funcionalista, como traz ao centro de debate o Michael Howlett e o Ramesh, por exemplo, quando vão discutir diferentes dimensões dessas capacidades, uma dimensão propriamente política, analítica e administrativa, gerencial, ou seja, dimensões que possam, então, responder e que o Ramesh e o Howlett vão chamar muita atenção do papel dessas capacidades analíticas, ou seja, termos pessoas com maiores capacidades para análise de dados, termos pessoas que possam desenvolver o trabalho com evidências e, por sua vez, pessoas que possam exercer um maior aconselhamento das políticas públicas, nós temos, então, estados, governos com uma maior capacidade estatal. Ou seja, nós precisamos compreender isso na dimensão da ação, portanto, da ação concreta de pessoas envolvidas na própria atividade governamental, ou seja, com um conjunto dos servidores públicos. Sejam eles, desculpa, sejam eles aqueles servidores de carreira, sejam eles servidores que tenham algum tipo de vínculo político ou posições gerenciais. E nesse estudo empírico que nós conduzimos, digamos assim, nós questionávamos e fazíamos uma fusão com o trabalho do Comid, do Roberto, tentando entender capacidades administrativas e relacionais, ou seja, entender os mecanismos também, os mecanismos de coordenação interna e ação coletiva, bem como também os mecanismos políticos, no sentido de pensar as capacidades não como um estoque fixo, digamos, de pessoas e recursos, mas pensar um conjunto de ações, um conjunto de atividades que são desempenhadas por esses servidores para poder, então, realizar um determinado fim, uma determinada atividade, uma determinada atividade governamental. E nesse sentido, nós avançamos para compreender uma perspectiva das capacidades estatais, não como a ideia de recursos e de estoque e estoque de recursos e estoque de pessoas disponível para o governo, mas também compreender no sentido de ação, ou seja, nós podemos ter hipoteticamente situações em que tenhamos um alto estoque de capacidades, ou seja, pessoas com, todas elas com formação superior, municípios, estados, ou governo federal com capacidade de arrecadação, com dados e dispositivos conectados que facilitam esse trabalho, ou seja, uma série de recursos e de condições, portanto, para a ação, mas temos um contexto em que nós temos pessoas desmotivadas ou contextos como, por exemplo, enfrentamos nos últimos quatro anos, contextos de enorme desmobilização e muitas vezes contextos aí sim de destruição e desmantelamento de políticas públicas, ou seja, desmantelamento é aquele contexto em que nós temos um tipo de motivação, um tipo de ação, um tipo de ação coletiva motivada exatamente não pela construção, pela capacidade de construção de políticas e respostas governamentais, mas sobretudo, então, entender esse contexto de desmobilização, de destruição, de desmantelamento de políticas, ou seja, isso também exige um certo grau de motivação, um certo grau de ação e uma capacidade para desmantelar. Então, nós entendemos, a partir desse estudo e dos avanços empíricos que nós fizemos naquela época, muito no sentido de pensar a ação de um conjunto de atividades que são exercidas e executadas por servidores públicos e em que medida isso modificaria, digamos assim, a capacidade de resposta, a capacidade de ação do Estado para resolver diferentes problemas públicos. O que eu tenho trabalhado mais recentemente, eu acho que essa é um pouco a contribuição que eu queria fazer aqui, é que, na verdade, nós temos diferentes situações, nós temos diferentes contextos em que capacidades elas podem ser mobilizadas ou desmobilizadas, em que capacidades possam ser orientadas, por exemplo, por missões, para fazer referência aqui aos trabalhos mais recentes da professora Mariana Mazzucato, ou seja, a ideia de mission oriented policy, ou seja, de políticas públicas orientadas por missão, em que o governo mobilizaria determinadas capacidades em um determinado momento para resolver, então, problemas. O que eu acho que é uma perspectiva interessante, ou seja, porque ela trabalha tanto com a ideia de estoque de pessoas e recursos, quanto também com a ideia da ação, ou seja, do conjunto de atividades que são necessárias para se chegar a determinado fim. Mas do que eu venho trabalhando mais recentemente, e eu acho que no estudo de políticas para o desenvolvimento digital, especialmente observando o caso do Brasil, uma perspectiva analítica muito interessante é aquela do institutional analysis and development framework desenvolvido pela Elinostrum. Ou seja, a ideia de que contextos importam e que nós precisamos compreender essas capacidades, não apenas no contexto da ação descrita do seu ponto de vista puramente funcional, e não devemos compreender nem apenas como a disponibilidade de recursos, mas nós devemos compreender as arenas de ação, nós devemos compreender na verdade que a lógica das capacidades, a lógica da atuação do Estado, ela é uma lógica situacional e por ser exatamente uma lógica situacional, as ações acontecem em contexto. Então, é muito interessante nós imaginarmos nesse sentido que pensar as capacidades não significa pensar apenas o estoque de recursos, sejam eles humanos, financeiros e tecnológicos disponíveis, mas pensar as capacidades exatamente como uma somatória de pessoas, instituições e recursos. Ou seja, pensar que existem determinadas situações de ação, que existem determinadas arenas de ação que vão depender exatamente dos atributos da comunidade a que se refere, tanto do ponto de vista da sociedade quanto dos próprios servidores públicos, como vai depender também das regras em uso das instituições existentes bem como das características de recursos que vêm do mundo propriamente do mundo físico. Nesse sentido, eu acho que nós podemos ter diferentes contribuições a partir do Institucional Analysis and Development Framework para pensar exatamente a análise da construção de políticas e instituições, pensar políticas e instituições como ações estratégicas e ações estratégicas que são, antes de qualquer coisa, situacionais. Análise do processo do desenho de políticas públicas e compreender o processo de ação dentro desses contextos, dentro dessas situações. Então, eu acredito que a gente tenha um avanço analítico muito forte se entender esses elementos situacionais da ação que é moldada em contextos institucionais e no processo de distribuição de recursos propriamente dito. Porque o que os estudos da área de tecnologia me ensinam é que nós temos diferentes situações que podem ser explicadas por esses três elementos, ou seja, pela qualidade das pessoas, pelos recursos disponíveis e também pelas instituições. ou seja, entender as capacidades numa lógica situacional permite compreender as capacidades como uma junção entre estrutura e ação. Ou seja, nós temos situações em que, por exemplo, cidades, projetos de cidades inteligentes que não avançam em grandes capitais ou projetos de cidades inteligentes que avançam em pequenos municípios com cerca de 1.800 habitantes com cerca de 1.800 habitantes com todas as dificuldades do mundo para arrecadar, mas que consegue funcionar com os instrumentos digitais existentes e criar mecanismos de mobilização, de participação social e de inteligência, portanto, para resolver diferentes problemas públicos dentro daquela situação, dentro daquela realidade municipal. Então, entender as capacidades, eu acho que, de alguma forma, nós precisamos superar essa relação entre ação e estrutura ou essa dicotomia entre recursos e pessoas agindo propriamente dita, ou seja, superar essas dicotomias significa entender as capacidades numa lógica muito mais situacional, portanto, pensando exatamente como os recursos estão distribuídos e como que nós criamos situações de ação em diferentes contextos, podendo pensar essas capacidades muito para além da ideia de estoque, muito para além das atividades e das ações desempenhadas individualmente por servidores públicos, para entender muito mais, portanto, o contexto político, institucional, econômico mais amplo, certo? Que vai moldar diferentes situações em que as ações podem ou não produzir resultados. Então, eu acredito que do ponto de vista dos avanços que nós podemos fazer no âmbito do conceito de capacidade estatal, o Institucional Analysis and Development Framework pode produzir contribuições muito interessantes para sabermos como políticas são desenhadas, como as ações são executadas e entender isso tudo numa lógica muito mais situacional e contextualizada em diferentes problemas públicos. É um pouco essa, assim, a contribuição que eu queria fazer, André, para entender esses mecanismos analíticos e podermos avançar aqui no debate. Então, eu agradeço um pouco a posição e vamos em frente. Obrigada, professor Jogueira. Excelente exposição, acho que foi bem instigante. então, dando seguimento, a gente passa para a fala com a professora Alexandre Gomit, então, se quiser colocar a apresentação, acho que a senhora tem, E aí a gente passa para a terceira fala, então, desse painel. Então, seja muito obrigada e a palavra está contigo. Está ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e quero parabenizar as excelentes exposições. Eu não sei como é que foi o evento de manhã, mas, assim, adorei. Tanto a que o Grimm, a exposição do Grimm, essa do Fernando, também maravilhosa. E, André, eu acho que no contexto do Qualigov, a gente podia depois aproveitar essa inteligência artificial e transcrever essas falas e a gente trabalhar e ver se a gente publica isso, viu? Porque está a altíssimo nível, né? enfim, vamos pensar uma maneira de a gente fazer um produto disso, até mesmo para ajudar o nosso protótipo de NCT em cima desse seminário e ver se a gente publica algo, né? E o que a gente puder fazer via NAP, até pelos contatos que eu tenho na IPEA, a gente pode pensar em algo aí nesse sentido, tá? Então, bom, em primeiro lugar, também quero dizer que a exposição que eu trouxe, ela, acho que vai dialogar muito com ambas as exposições, então, acho que a gente pode fazer um debate muito legal e com certeza a gente pode avançar muito nesse campo, né? Então, eu vou primeiro aquilo que sempre acontece nessas eventos online, vou brigar aqui para dividir minha apresentação, isso pode dar algum problema. Vocês estão conseguindo ver? Não. agora sim. Conseguimos enxergar bem, aham? Tá, é, bom, porque sempre dá um probleminha aqui. É, então, é, essa apresentação, ela está baseada é, num artigo que eu e o Roberto escrevemos em janeiro, que é uma coletânea, acho que é a Vanessa, eu não sei se é Vanessa sozinha, mas alguém está, que está organizando sobre políticas públicas no Brasil, né? Então, esse daqui é a essência do nosso capítulo, onde Roberto e eu tentamos, né, partir de onde a gente parou nas nossas pesquisas e tentar dar um passinho a mais, né, no sentido de responder algo que foi falado, que é a questão da ativação, né, das capacidades estatais. É, é, não sei, eu estou tendo um eco aqui, eu não sei se é um dos microfones de vocês que está ligado, que eu acho que talvez dá um eco e aí me atrapalha. Pronto, parou. É, bom, é, então, esse é o título do artigo, né, e vamos tentar passar. Bom, aqui, né, como está no artigo, né, é só um, um, uma recapitulação, né, de como começou, né, essa linha de pesquisa nossa, que a gente estava muito, muito atento àquilo que estava acontecendo, né, ao final dos dois ciclos do governo do Lula, dos dois primeiros governos Lula e o governo Dilma, onde se falava muito de um novo estado desenvolvimentista, e a ideia nossa era pensar, né, o que que estava acontecendo e quais eram as capacidades que estavam sendo acionadas em contexto democrático, porque a literatura, até então, né, não falava muito da questão da democracia, né, a literatura de capacidades, ela vem muito inspirada nos países dos lestes asiáticos, que foi em contexto autoritário. E o nosso foco, não eram em grandes macro-processos de transformação estrutural, né, como era também a tradição, né, dessa linha de capacidades estatais, a gente estava, né, preocupado como isso estava acontecendo nos grandes programas que marcaram aquela era, né, como Bolsa Família, Indústria Naval, enfim, a gente tinha eleito lá oito programas. e a partir desse, 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 dessa pesquisa, né, e o que se desdobrou, é, a gente começou a perceber algumas questões que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, né, que o conceito, a origem dele é macro, né, dentro daquilo que o Sartori falava, né, a gente está no nível macro de análise. Então, esse foi um dos primeiros grandes desafios que a gente se deu conta depois, né, mas na época quando a gente veio com a questão dos arranjos. Mas, assim, o conceito de capacidade estatal ele é originário da literatura macro, histórico macro comparativo, né, acho que o texto do, a apresentação do Eduardo Brin, ela toca nesse ponto. E a gente está no desafio, né, de analisar programas que é no nível meso de análise. Bom, outra coisa, né, que a gente se deparou, né, é a definição, né, de capacidade estatal, né, e é o que a gente encontrou até depois e que a gente trabalha são essa, a gente trabalha com recursos e competências burocráticas organizacionais do Estado para implementar políticas públicas. Lógico que tem essas questões situacionais que o Fernando disse há pouco, né, que são muito importantes, eu acho que a gente vai abordar isso, talvez de uma maneira diferente, mas exatamente o que ele falou, né, o papel das burocracias, né, na literatura que é muito grande e aí o conceito de Embedded Autonomy que inspirou, né, o nosso modelo de capacidades técnico-administrativas e relacionais vem inspirado disso, né, e um elemento que foi o pessoal do INCT que trouxe no segundo projeto que a gente fez com eles que é a questão da política, né, e que Centeno depois veio nos ajudar, porque até então a gente sabia da importância, né, de não só se ter um projeto para você ter capacidade estatal em ação, mas a questão de se ter coalizões sociopolíticas de apoio àquele projeto, né, para colocar aquelas capacidades em ação. Inicialmente, a gente colocava isso tudo dentro do conceito de capacidade estatal, mas depois a gente viu, né, e aí de novo eu cito Centeno que são coisas separadas, né, a capacidade, né, os dois falaram, as duas falas que me antecederam, né, foca muito isso, a capacidade é um estoque, são os estoques de recursos, os instrumentos, as pessoas que você tem, as organizações que você tem, e aquilo que coloca em ação as capacidades é o projeto, né, é a condução desse projeto e os elementos políticos, né, que isso tudo tem a ver, né, os atores políticos, as coalizões que você constrói, né, e as condições sociais, né, que vão dar base ou vão se opor àqueles, àqueles, àquele projeto. Então, foi aquela ideia, né, não sei se foi o Fernando ou o Grim que disse que você pode ter lá uma ótima organização, ótimo setor com tudo, né, mas se você não tiver liderança e não tiver um apoio social, isso não vai para frente, essas capacidades ficam lá, não são colocadas em ação, né, então, eu sempre dou o exemplo do nosso SUS na pandemia, né, a gente tinha capacidade de ir melhor na pandemia, a gente não foi, porque a capacidade do SUS, né, não foi colocada em ação, né, como deveria ter sido colocada, né, então, quer dizer, houve até uma questão diferente, né, o SUS agiu a despeito da política, né, enfim, ter atrapalhado. E, é, esse problema do alargamento conceitual, ele, é um desafio que a gente tem, né, e que há, isso a gente coloca no nosso texto, é, que foi a abordagem do Hamish, do Rollet, do Wu, né, de tentar criar o conceito de policy capacity, né, então, se Scott, Evans, todo aquele pessoal, né, clássico, tá no nível macro, eles fizeram lá um modelo e uma forma de fazer um inventário dos estoques de capacidade no nível meso, mas eles não responderam como que isso é colocado em ação. O Centeno respondeu isso no nível macro, por essas variáveis que eu disse, mas, para a gente, a lacuna, né, que a gente coloca no artigo, é como que isso é colocado em ação no nível meso. E aí que a gente, é, veio com a abordagem, né, dos arranjos, né, que o Fernando citou, né, quer dizer, como é que se é colocado isso em determinados ambientes, né, os contextos, né, políticos institucionais, e isso que ele trouxe agora, da Ossman, achei maravilhoso, né, que isso ajuda a gente a pensar essas questões, mas a nossa resposta, ela passa pela, a questão do arranjo, e agora a gente está trabalhando com a questão dos instrumentos de políticas públicas. Então, a gente está se inspirando aí na sociologia da ação francesa, né, muito inspirado aí até pelas, os franceses que andam vindo no ENAP, né, tem lá a Charlotte Halpern, e todo o pessoal, o Osmany acabou de traduzir um livro, né, da sociologia da ação francesa, e toda essa literatura de instrumentos, né, que eles, que eles trazem. E, para nós, o arranjo, ah, isso aqui é só para lembrar, que é isso que foi falado, capacidade para quê, né, quer dizer, dependendo do, isso voltando lá no centeno, dependendo do objetivo que você tem, você precisa de diferentes capacidades e você precisa de diferentes condições, né, e coalizões sociopolíticas, né, isso foi falado, e aqui o quadrinho para mostrar, né, o que eu disse do Rollet e do Ramesh e do Voo, né, sobre essa questão de como eles estão operacionalizando as capacidades no nível, né, organizacional e das políticas públicas. Mas, voltando ao meu raciocínio, é, como, né, que essas habilidades, recursos, extensos do Estado são utilizadas na implementação de políticas públicas, né, e aí, né, onde eu parei, que é o foco no arranjo, e o arranjo para a gente são configurações de recursos, né, de atores, né, e os recursos são recursos tecnológicos, financeiros e recursos burocráticos também, né, dentro desses ambientes, né. Agora, o que que dá liga, né, para colocar isso em ação, né, para a gente, nesse nível mesmo, além de você ter o objetivo, ser explorado politicamente, você tem um projeto, políticos que usam as organizações existentes, mas o que faz aquelas, aquelas, aqueles estoques de capacidade darem resultado ou não, é como se dá liga entre elas, aí é que entra os instrumentos, né, que são instrumentos, que são mecanismos regulatórios, né, então, essa é a ideia que a gente coloca, né, porque a política pública, ela é um processo de ação coletiva, né, e o instrumento dentro dessa literatura é o que organiza a ação coletiva, então, os instrumentos, né, como eu disse, são os elementos que acionam as capacidades existentes. Minha cachorra, gente, está latindo aqui sem parar, e está sozinha em casa, então, não tem como lá trancar ela mais cedinho, espero que não esteja atrapalhando muito. E aqui, né, a gente traz a dimensão do instrumento, instrumento de governança da ação pública, é o método identificável com o meio do qual a ação coletiva estruturada para lidar com problemas públicos, então, são os instrumentos que fazem a mediação, interação, articulação, a coordenação, a gestão, regulação entre os atores, né, e tem todo o militar da ruptura dos tipos de instrumentos, né, regulatórios, financeiros, organizacionais, informacionais, e aí tem várias tipologias, né, e quem dá, né, como eu disse, né, sem querer ficar me repetindo, mas é o que dá liga e o que faz esses estoques, né, poderem influir, né, então, arranjos e capacidades para a gente, né, está relacionado a isso que a gente escreveu, quer dizer, são as possibilidades de organização dos papéis entre os atores, quer dizer, quem está fazendo o que, do recurso dos quais eles são capazes de mobilizar, como fazem, e dos instrumentos que definem suas possibilidades de conexão e formas de articulação, o que fazem. Então, o arranjo dessa perspectiva, ele é capaz de ativar ou desativar capacidades, né, no processo de implementação. E como são elementos dinâmicos, né, não são elementos estáticos, o arranjo pode estar funcionando em determinado momento do tempo, né, e a partir, né, do decorrer do tempo, né, ele pode não funcionar mais. Ou o arranjo não está funcionando, você inclui um ator ou inclui algum mecanismo, né, que, que, que facilite a interação entre os atores, então capacidades que estavam mal utilizadas, elas podem passar a ser utilizadas, né, o novo regulamento que você cria, um conselho, né, que você cria, né, um subsídio, enfim. Então, essa relação que a gente está trazendo no texto, né, de operacionalizar melhor a questão de capacidade, dos arranjos como elementos ativadores das capacidades por meio dos instrumentos. E aí tem um diálogo com a questão mecanística, que o Green, eu achei muito interessante, né, que, por meio, né, desse encadeamento, antes você tem o objetivo, capacidade para quê, né, você tem as capacidades que são dotações, os arranjos que ativam para explicar resultado, por meio do exame mecanístico, né, a gente pode analisar, né, e tentar entender os estoques, as capacidades em ação. E aí, a gente foi beber, né, não na literatura mecanística do, desse pessoal do IPA, né, o Rollet, etc., a gente foi lá no Derek Beach e o Patterson, né, que a gente acha a noção deles de análise mecanística muito interessante. Então, é aquela questão da lógica baiesiana, né, ou a metáfora, né, com detetive, né, você vai criando hipóteses e você vai atrás de evidências que corroboram refuto a sua hipótese. A partir do momento que você está, que você não consegue, você está longe daquela hipótese inicial, você é obrigado a reformular a hipótese e ir atrás de novas evidências. Aí, você encontra evidências, você vai mais a fundo na sua hipótese. Então, essa lógica baiesiana de se hipotetizar explicações causais e ir atrás de evidências é a maneira que a gente, né, está propondo para você entender as capacidades em ação por meio dos arranjos nas áreas e de políticas. Então, quer dizer, eu parto, né, do fato, do crime, quer dizer, a política desempenhou bem ou não, e aí, na hora da explicação, eu vou lá, faço o inventário das capacidades, né, faço o mapeamento dos arranjos, dos atores dos instrumentos, aí eu faço a hipotetização da explicação causal, vou atrás de evidências, né, aí eu vou corroborando ou eu elaboro nove hipóteses. Porque, assim, eu vejo, né, como que o arranjo ativou ou não as capacidades existentes. Ou, né, eu até superou capacidades pouco existentes, né, porque a gente pode ter o caso também que com poucos recursos você consegue entregar resultados. Ou ao contrário, você olha, olha, eu tenho grandes organizações aqui, organizações capacitadas, etc., mas eu não estou entregando resultados. Então, tem o problema do arranjo, né, e tem o problema também da instrumentação, né, desses, desses arranjos. pessoal. Bom, aí, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas é só para voltar no ponto que, na hora de eu fazer um inventário das, das capacidades existentes, né, eu tenho que partir primeiro daquilo que eu quero explicar, né, porque capacidade depende do quê, né, então eu tenho que ver na literatura ou no conhecimento existente que eu tenho como pesquisador ou outros estudos, eu tenho que entender quais as capacidades, eu acho que o quadro que o Fernando mostrou é bem interessante, qual, ou o do Howlett Hammett, o que que seria existente, o que seria importante para aquela política, eu vou lá e monto, né, por meio daqueles indicadores, eu vou montar as minhas, as minhas latentes, minhas latências, né, que no caso eu e o Roberto, o nosso esquema foi assim, né, mas aí, por meio de um survey, a gente publicou um artigo, acho que foi em 2018, a gente quis botar novas, né, variáveis, a gente utilizou aquela modelagem de equações estruturais para tentar entender, né, para construir essas latências, mas no estudo de caso eu não preciso dessa sofisticação, né, eu preciso fazer esse inventário e construir minhas latências, e depois, mapear o arranjo e fazer, né, hipóteses e ir atrás de evidências nessa lógica baiesiana e mecanística. Então, acho também que tem um diálogo, né, com a apresentação aí do Grimm, né, o Grimm estava no âmbito mais macro, né, para entender o federalismo, etc., no regime militar, né, aqui a gente está propondo essa lógica, então, como eu disse, mais meso voltada, para programas ou ações governamentais específicas. Então, eu paro por aí, né, e estou aberto aí para o debate, que eu acredito que vai ser muito, muito rico, pela qualidade das exposições que me antecederam. Gente, muito obrigado. Perfeito. Quanto ao tempo, estava tudo ok, por isso que eu não te interrompi, Gumi, está tudo tranquilo. Então, eu não sei, o professor André Marenco agora, está com a mão levantada? Tu queres falar alguma coisa antes de... Não, não, eu estava batendo palmas. Ah, tá, é o palminho, sim. Não, eu estou muito feliz com as exposições também, acho que a gente está, e acho que a ideia do professor do Mídia é bem interessante da gente conseguir sistematizar as ideias daqui e colocar no papel, porque acho que está bem produtivo. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor André Marenco para fazer a última exposição, então, antes da gente abrir para o debate aqui. Bom, eu queria, primeiro, agradecer muito aos colegas pelo brilhantismo das exposições, o que estava me ocorrendo, inclusive, é o seguinte, quando a gente olha, talvez compare com outras ferramentas analíticas disponíveis no campo de políticas públicas, mais antigas, e talvez até mais com maior audiência, eu estou pensando, por exemplo, modelo de múltiplos fluxos do King, do equilíbrio pontuado, coalizão de defesa, modelos todos que datam aí dos anos 80 para trás, algumas raízes conceituais ainda mais antigas, quando a gente compara, a gente vê nesses modelos uma evolução muito, muito, muito incremental, as mudanças, os ajustes, o desenvolvimento analítico tem sido muito incremental, com poucas alterações, e em contraste, eu acho que esse veio analítico todo de capacidades estatais, que, embora tenha trabalhos seminais, da Scott, Paul, Tilly, Evans, etc., nesse nível mais mesmo, que o Alexandre mencionava agora há pouco, vem se desenvolvendo bem mais recentemente, e acho que tem produzido desenvolvimentos, e as pessoas têm se colocado numa exigência, os pesquisadores, dentro dessa agenda, têm se colocado numa exigência de desenvolvimento e de maior capacidade analítica e explicativa, que têm produzido avanços substanciais, né, nesta área de estudos. E a evidência disso, me parece, essas três exposições anteriores dos colegas, revelando justamente esse esforço de ajustar, aperfeiçoar, desenvolver esta ferramenta analítica. Então, eu fiquei bastante extasiado ouvindo aqui os colegas e trazendo um conjunto de questões muito provocativas, muito instigantes. Bom, o que eu vou apresentar aqui é um pouco um pedaço de um paper que a gente está concluindo também para a IPSA. Lídia Tencate, eu, Driza Kern e Marília Bruxel. Hoje pela manhã, a Driza e a Marília apresentaram a parte do paper que traduz a nosso diálogo com a literatura e amanhã a Lídia vai apresentar os resultados empíricos, propriamente diz. Então, a gente está fazendo tudo meio fatiado. E aqui eu quero trazer um pouco para esse diálogo a questão do framework teórico. O nosso ponto de partida, a gente fez uma revisão sistemática da literatura sobre capacidades estatais, sobretudo focando em trabalhos sobre capacidades estatais municipais, locais, em governos locais na América Latina, a partir da base Cielo. sem retomar o que já foi de forma muito detalhada, apresentado pela Driza e pela Marília hoje pela manhã, eu diria que a gente tem três pontos de desconforto em relação à literatura. O problema do alargamento conceitual, que em parte é produto, a Darcia, Anistotiskaya, falo em dois tipos de abordagem por funções ou por recursos, digamos assim, uma sobreposição de funções, administrativa, fiscal, coercitiva, etc., que leva a um alargamento do conceito e uma dificuldade de seus testes, e eventualmente de sua falsificação. Um problema de endogenia ou de circularidade, afinal, capacidades estatais são meios para alguma coisa ou são resultados, né, ou seus indicadores podem ser medidos por resultados alcançados, e acho que um desafio que é estabelecermos instrumentos e indicadores que permitam algum nível de formalização e eventualmente de mensuração, que permita comparações e uma identificação mais clara de fatores ou causas ou mecanismos causais que possam potencializar capacidades estatais. Bom, o nosso ponto de partida é o trabalho da Michelle Darcy e da Marina Nistovskaya, que saiu naquele Oxford Handbook of Quality of Government de 2021, quando elas definem capacidades estatais como potencial para implementar qualquer decisão política diante de oposição. É próximo àquelas definições pioneiras lá da Scott ou do próprio Tilly. Portanto, é a capacidade para implementar uma decisão diante de algum grau de oposição. E essa é uma primeira questão que talvez a gente tenha que identificar qual é esse grau de oposição, ou seja, que recursos serão necessários para implementar uma política dada o potencial de conflituosidade que ela possa desencadear. Também é uma premissa nossa o argumento conhecido do Theodore Low e de que políticas moldam uma política. Ou seja, a ideia de que os tipos de coalizões, estratégias dos agentes, etc., em grande parte são conformados pela arena das políticas. Ou seja, o tipo de questão em jogo vai incentivar alianças, coalizões ou conflitos ou, enfim, diferentes estratégias adotadas por diferentes agentes do Estado, privados, etc. Se a gente pensa em potencial para implementar qualquer decisão, me parece necessário pensarmos, e aí eu vejo a lógica situacional que o Fernando menciona, que essa capacidade deve variar segundo o tipo de políticas ou segundo a arena de políticas. As políticas moldam a política ou influenciam a política, moldam as estratégias, o tipo de arena de políticas, né? Provavelmente, Eva, eu só estou querendo ver agora como é que eu... Eu agora não sei... Ah, eu acho que eu fechei aqui, eu tenho que ver. Não. o tipo de arenas define estratégias existentes e o estoque de recursos necessários para implementar uma decisão governamental. Eu só estou querendo ver porque eu me perdi aqui, acho que eu não estou conseguindo passar. Só um minutinho. Também tem... Ah, acho que vai ser aqui. Será que é aqui? Não. Isto. Bom, se nós recorrermos à taxonomia seminal do Theodore Low sobre arenas de políticas, nós podemos pensar e visualizar diferentes tipos de recursos que sejam necessários para a capacidade de implementar uma decisão diante de eventual oposição. As arenas de políticas para o Theodore Low se definem em função do potencial de coerção ou de enforcement necessário para a sua aplicação e da escala na qual ela se... Então, esse potencial pode ser imediato ou remoto e a escala micro ou macro ou individual ou agregada, coletiva, etc. E ali, sobretudo, em arenas que envolvem, cuja dinâmica tende a ser do tipo soma zero, políticas conflitivas, ganhadores e perdedores identificáveis, enfim, o potencial de enforcement tem de ser maior, ou tende a ser maior do que em arenas nas quais esse enforcement é mais remoto, são políticas que produzem resultados mais próximos de soma variável, são políticas mais desagregadas e que não envolvem perdedores imediatos e potencialmente predispostos a uma oposição a esta política. Mais ou menos próximo, não é exatamente a mesma coisa, mais ou menos próximo talvez seja o caso das políticas chamadas de eficientes pelo Cebeles, nas quais os ganhos de um agente não implicam necessariamente perdas ou piora na condição dos demais. Níveis de conflitividade, de potencial de oposição, enfim, são potencialmente menores. A partir dali, a nossa pista é de que a gente possa pensar em dois tipos de capacidades estatais. Aquilo que, mais uma vez, a Michelle Darcy e a Marina Stotskaia chamam de capacidades infraestruturais, que vão desde a qualidade da burocracia, mas também, digamos, infraestruturas disponíveis, necessárias para eventualmente construir um plano de governo a longo prazo, dispor de recursos para implementar agências, registros, cadastros, etc. Depois, e sobretudo amanhã, na discussão dos, na apresentação dos resultados, a gente vai mostrar alguns dos indicadores que a gente usou como proxies de capacidade infraestrutural. Por outro lado, a gente pode pensar em arenas de enforcement mais remoto, algo semelhante ao que o Meklin e não chamam de capacidades estratégicas. que se traduzem em arranjos institucionais, na linha do que o Alexandre mencionou, que potencializam cooperação e minimizam conflitos. Na nossa perspectiva, essas capacidades estratégicas podem decorrer de apoio político, coalizão, capacidade de produzir nomeações políticas, dominância eleitoral, ou ainda por flexibilidade gerencial e cooperação entre stakeholders e agentes públicos, enfim. Olhando para municípios, que é o que nos interessa prioritariamente, a título de exemplo, políticas redistributivas podem ser identificadas, sobretudo, com taxação de IPTU, que envolve uma taxação direta sobre propriedade, políticas regulatórias, desde políticas de plano diretor, leis de saneamento urbano, uso e parcelamento do solo, enfim. Agora, eu e a Driza Kern submetemos um artigo analisando as variações nos municípios na produção de legislação sobre meio ambiente no âmbito de cada município, tipicamente uma arena regulatória, arenas distributivas, políticas mais desagregadas, um exemplo que a gente está trabalhando são as políticas habitacionais e constitutivas, por exemplo, no âmbito dos municípios, a legislação sobre formação de conselhos. O ponto todo é estabelecermos ou identificarmos a interação entre capacidades infraestruturais e capacidades estratégicas em cada arena de políticas, ou seja, a capacidade de implementar políticas deve variar segundo o tipo de políticas, a natureza de políticas e o potencial que elas tenham para desenhar, projetar conflitos e oposições. O nosso caminho aqui foi de considerar capacidades olhando para arenas redistributivas, arenas que envolvem maior conflito, jogos do tipo soma zero e maior enforcement na aplicação, na implementação, uma combinação entre condições, fatores necessários ou causas necessárias, mas não suficientes, e aí capacidades infraestruturais, aquelas que a Darcy e a Nistottsky definem como profissionalismo burocrático, estrutura, enfim, combinado a capacidades estratégicas, que em si não seriam nem necessárias, nem suficientes para arenas redistributivas, mas as áreas de sombreamento entre as capacidades infraestruturais necessárias e as capacidades estratégicas produziriam um cenário, um arranjo, ou devem produzir um arranjo que torne, potencialize capacidades de implementação de políticas nestas arenas, ou seja, a combinação de capacidades infraestruturais com dominância ou conselhos ou flexibilidade ou nomeações políticas produz um casamento entre a infraestrutura necessária para projetar, construir um plano, ter os meios para, por exemplo, fazer registros e cadastros, e fatores políticos que tornem isso aí politicamente viável em um ambiente potencialmente conflitivo. é um pouco a ideia de que capacidades infraestruturais são necessárias mas insuficientes, as capacidades estratégicas não são necessárias nem suficientes, e a área de sombreamento entre capacidades infraestruturais e uma das capacidades estratégicas seria suficiente mas não necessária. não necessária porque não necessariamente as quatro devem somar-se ou devem ser agregadas para o provimento nesse caso de capacidades estatais. O que se traduziria naquela fórmula boleana ali ao embaixo. em arenas distributivas arenas nos quais a política desagregada soma variável não tem perdedores tão identificáveis enfim portanto a área com potencial de conflito bem menor as capacidades estratégicas ou a sua combinação parece ser a nossa é a pista que nós temos buscado para explicar a implementação destas políticas. Bom isso aqui é o modelo é a formulação é a formatação teórica e analítica que a gente procurou nesse paper para a IPSA desenvolver amanhã eu deixo é uma forma de cativar a audiência para assistir também esse workshop na sessão no painel de amanhã amanhã a Lídia vai trazer os resultados da nossa análise nos quase 5.570 municípios brasileiros deixa eu ver se eu tenho aqui mas eu tinha que foi no outro lugar aqui isso aqui é interessante só para só para dar um spoiler na apresentação da Lídia amanhã quais são os indicadores que a gente empregou de capacidade infraestrutural estatutários como nível superior como uma proxy né de qualidade da burocracia e aí a variável dependente aqui é a arrecadação de IPTU né como uma variável para analisar comportamento em arenas redistributivas e aí o que nós extraímos da base munic foi um conjunto de informações que permitem ver os recursos infraestruturais para a viabilização desta implementação se o município possui cadastro imobiliário se ele possui um cadastro imobiliário informatizado se ele é georreferenciado se a atualização desse cadastro é anual ou menos ainda de um ano né se ele tem uma planta genérica de valores e se essa planta é informatizada os indicadores de capacidade estratégica foram a proporção de CCs com ensino superior ou seja não só o CC mas né o fato dele ter uma potencial capacidade técnica o número de partidos na coligação na última eleição a proporção de votos do eleito como uma medida digamos assim da sua dominância política uma medida dicotômica proporção maior ou menor que 50 considerando digamos um que isso se traduza né também no legislativo e a natureza da da coalizão e a existência de um conselho municipal de habitação né como eu disse a Lídia vai apresentar amanhã os resultados mas mais uma vez dando spoiler eu diria que o nosso modelo apresentou resultados muito satisfatórios no que diz respeito a arenas redistributivas e mostrou ainda que o nosso caminho precisa ser mais longo para explicar ou para utilizar as a os os nossos mecanismos causais para dar conta dos resultados em arenas distributivas bom é isso eu fico por aqui e podemos agora dar sequência tem que fechar a apresentação certo então obrigada professor tivemos quatro excelentes posições acho que agora temos uma pergunta ali no youtube e a gente pode também ter perguntas entre os debatedores fiquem à vontade para isso também mas vou iniciar lendo a pergunta que a gente teve ali no youtube então do lucas porto gostaria que vocês comentassem sobre a questão da baixa qualidade burocrática dos gestores municipais e suas dificuldades na resolução de problemas públicos bom é bem abrangente e acho que não foi direcionada para nenhum dos debatedores em específico então quem se sentir à vontade para quem um ou mais quiser responder fiquem à vontade acho que o Grinho nosso especialista morre em federalismo né eu estava achando que eu tinha começado sem saber a pergunta ele já tinha começado a falar de burocracia municipal né André mas enfim eu me animo então depois chuta a bola o André faz o gol então pronto bom essa é uma pergunta que daria talvez mais uns três ou quatro seminários aí porque ela é muito complexa assim dadas as várias dimensões que a envolvem eu eu nem sei se eu tenho a explicação pelo menos naquilo que eu tenho trabalhado diria assim muito rapidamente há alguns fatores históricos desde sempre lembrando assim lá o Vítor Nunes Leal do coronelismo desde sempre o poder local no Brasil foi sempre tratado de maneira muito pouco relevante isso tem peso histórico e sempre houve também a enorme desconfiança da esfera federal foi na esfera municipal em princípio desconfia-se que algo está sendo feito errado e errado no mau sentido de má conduta de desvio e tudo mais então acho que isso isso tem uma carga histórica e mesmo depois de 88 não foi de todo de todo sanado o segundo aspecto é pensar que o nosso modelo de descentralização ele foi talvez entendido de maneira super importante por um lado tem que valorizar para a visão local de serviços mas isso não é suficiente para dar conta de pensar também que nós temos gestores públicos qualificados para fazer esse desenho de um federalismo descentralizado a rodar então há uma dissonância entre a lógica da descentralização e a lógica do desenvolvimento de capacidades na esfera local inclusive naquelas áreas que deveriam ser as mais robustas nesse sentido que são a saúde assistência e educação são capacidades profundamente diferenciadas entre elas diferenciadas entre territórios diferenciadas entre estados regiões tamanhos de municípios e tudo mais ou seja é uma realidade profundamente heterogênea o terceiro aspecto que eu acho que agora mais recentemente começa a ser abordado é pensar a modernização das capacidades estatais municipais não é um tema apenas de responsabilidade dos governos locais isso também é um tema que envolve a federação brasileira como tal precisa ter algum tipo de apoio do governo federal isso não pode ser achado como um tema restrito à autonomia política de cada cidade umas fazem outras não fazem umas desenvolvem outras não desenvolvem umas modernizam outras não modernizam quando a gente vê perfis de partidos políticos sexo de prefeito da prefeita escolaridade a gente encontra uma série de correlações que mostram mas não pode depender disso e acho que ainda a federação brasileira está engatinhando nessa compreensão de que é importante ter algum tipo de apoio nessa direção então o resultado é que nós temos de fato em geral sobretudo nos menores municípios o Fernando até deu um exemplo de um caso talvez assim sei lá meio outlier município de 1.800 habitantes mas eu diria assim na média ou no whole picture essa não é não é não é a situação a gente tem debilidades que são crescentes se a gente vai e olha de baixo de cima para baixo e habilidades que são crescentes quando a gente está olhando de baixo para cima então perfil de município conta tamanho conta economia local conta o estado conta região conta capital social conta presença de universidades próximo conta também para ter capacidade de gerar burocracia com mais qualidade há um conjunto de fatores que eu acho que a gente ainda está por desenvolver no sentido de ter uma compreensão mais robusta do que é mesmo como funciona como se estrutura os governos locais no Brasil vou parar por aí porque senão a gente começa um outro seminário eu acho que a palavra chave é variações nesse debate ou seja 5.570 municípios brasileiros variam muito no que diz respeito ao tipo de políticas que eles implementam as suas preferências orçamentárias e a estrutura administrativa local variam no tamanho quer dizer o atlas do estado brasileiro mostra como de 88 para cá a grande burocracia que cresceu foi a burocracia dos municípios o serviço público que mais teve expansão foi dos municípios e isso se compreende em grande parte como um efeito da construção de 88 e da transferência de responsabilidades para municípios daí por diante varia quase tudo a proporção do serviço público em relação à população e o perfil do serviço público há municípios em que a proporção de servidores com escolaridade diploma superior é relativamente elevado e isso tem determinados impactos a gente mostrou em relação a algumas políticas como taxação legislação de regulação do solo urbano legislação ambiental enfim a Mariana Batista por exemplo tem trabalhos mostrando analisando o monitoramento as auditorias do Tribunal de Contas da União e como o perfil da burocracia local é um preditor acerca do resultado então isso tem variado um ponto que é interessante chamar a atenção é o fato de que a tendência mais saliente quando a gente decompõe o serviço público local no Brasil o serviço público dos governos municipais no Brasil é uma tendência muito clara nos últimos 10, 15 anos de crescimento na participação relativa dos servidores sem vínculo permanente isso pode ser bom pode não ser tão bom pode ser pode ser um 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 mecanismo digamos assim de flexibilização e de dotação de capacidade de resposta aos municípios mas também pode ser um elemento de estruturação administrativa importante então o ponto que me parece é a variação e aí um aspecto com o qual eu devo concordar bastante com o Eduardo Grim é o seguinte até hoje esse problema de digamos de constituição de uma burocracia profissional no âmbito local é um problema de cada município né o Eduardo tem trabalhos mostrando como programas federais de capacitação terminaram produzindo resultados regressivos ou seja quem já tinha mais estrutura terminou tendo mais sendo mais beneficiado com o acesso no acesso a esses programas e aí o resultado que deveria ser uma maior uma redução de assimetrias não se não se não se não se produziu né então um desafio provavelmente seja programas federais de capacitação de incentivo alguma coisa assim buscando um maior nivelamento né da qualidade dos serviços públicos locais André só para complementar mais uma uma questão que é que eu acho que é importante e eu acho que o Gomide também tem tem que ter alguns trabalhos nesse sentido que é diferentemente de outras federações no caso brasileiro o fortalecimento maior da burocracia se deu no plano federal em detrimento do seu desenvolvimento no plano subnacional isso não é assim por exemplo na Alemanha isso não é assim por exemplo nos Estados Unidos mas isso é assim no Brasil é isso também que faz com que a gente tenha que alguns quem estuda federalismo sobretudo quem já leu algo da Marta Hatch que é aquela divisão entre o decision policy making e o decision maker ou seja nós temos um federalismo simétrico que formula políticas públicas no plano federal e descentraliza a implementação no plano subnacional isso tem efeitos na maneira como as burocracias se comportam e na maneira como elas se relacionam e acaba fazendo com que o governo federal tenha muito mais capacidade de enforcement porque ele tem uma expressão do federalismo o power of the course ele tem o poder da carteira e ele tem muito mais ascendência técnica isso gera um círculo vicioso que vai funcionando em detrimento do desenvolvimento das capacidades estatais das burocracias subnacionais sobretudo municipais certo acho que foi respondido por enquanto no youtube a gente não tem outra pergunta não não temos aqui uma pergunta nesse caso vou aproveitar para fazer um aqui então se for possível aproveitar no tempo que a gente ainda tem aqui que foi na fala do Fernando Silgueiras comentou sobre os artigos da Mariana Mazzucato sobre a questão da política e como isso pode estar relacionado com a questão da mobilização de capacidades estatais e acho que se vincula bastante com a linha situacional da política que se vincula também a um pouco do que você falou mas também é isso que o professor André Marinho traz esse nosso artigo aqui de onde nós estamos falando dessas capacidades então se puder dar uma aprofundada um pouquinho mais nessa conexão acho que seria bacana bom eu acho um pouco do argumento da professora Mariana Mazzucato vai nessa direção ao invés da gente pensar digamos assim o estado como um grande construto uma arena única digamos assim ele pode ser muito mais direcionado por aquilo que se considera prioritário ou aquilo que esteja muito pontuado na agenda das políticas públicas de uma forma geral e como que você vai desenhar a gente não tem que imaginar que o desenho de uma política pública mobilização de capacidade a gente vai voltar naquela velha discussão entre o técnico e o político ou seja que o desenho ele deve ser pensado numa perspectiva funcional e visar alcançar resultados isso se a gente estiver falando de uma concepção mais funcionalista digamos assim ou de capacidades ou a ideia de que eu primeiro preciso construir todo esse estoque de capacidades toda essa infraestrutura para depois poder implementar políticas então ela defende muito mais a ideia de missões que você possa criar mecanismos políticos de mobilização e aí a política tem um papel chave nesse processo porque ela informa não só a agenda de prioridades mas também informa o conteúdo que se pretende alcançar os objetivos que se pretende alcançar nesse processo então do ponto de vista de uma lógica mais situacional que eu acho que tanto eu pegando um pouco os trabalhos da OSP com o André muito com os trabalhos que eu dou Orlowe eu acho que a lógica situacional ela procura ressaltar é a ideia de você criar e pensar analiticamente nos condicionantes da ação não na ação isolada ou não apenas na estrutura mas em que medida você pode criar mecanismos mobilizadores da ação motivadores da ação inclusive uma certa racionalidade nesse processo obrigada só complementando um pouco tem uma autora que eu gosto muito que é Yuan Yang ela ela tem um livro que é muito legal recomendo chama How China Escaped Over the Trap que a tese de doutorado dela que deu origem ao livro ela estava estudando a China porque a China como a China disparou o desenvolvimento e não tinha uma burocracia essa era a grande pergunta dela e depois ela foi evoluindo e ela tem uma abordagem da governança adaptativa e da ecoevolução de como você pode construir junto a partir do que tem você vai construindo as suas capacidades por meio do projeto e a partir do momento que você vai se desenvolvendo você vai institucionalizando a burocracia então ela tenta sair daquela questão é assim eu preciso ter boas instituições para ter desenvolvimento ou eu tenho boas instituições porque eu tenho desenvolvimento então eu recomendo muito eu estou começando a ler isso em profundidade eu acho uma abordagem meio legal que a gente sai um pouco dessa talvez dessa ideia não a gente tem que ter tudo pronto organizadinho para poder ter resultado e a experiência chinesa essa adaptação experimentação começar com o que tem muito legal recomendo muito o livro dela boa boa sugestão obrigada a gente não tem mais perguntas e também já alcançamos duas horas quase de discussão né talvez fosse o caso Lídia de abrir a palavra para os participantes né caso alguém ainda tem alguma coisa que gostaria de de falar eu só queria reforçar o que o a proposta do Alexandre que ele inclusive coloca aqui também no chat de a partir desse workshop se produzir um livro sobre o estado o estado da arte novíssimo né acerca de capacidades estatais eu acho que seria uma contribuição bastante interessante bastante profícua ao campo de estudos dizer que institucionalmente o que der para fazer lá na Enap se a gente quiser soltar o livro por lá a gente pode ir começando a construir isso né e vamos aproveitar os recursos facilidades agora da inteligência artificial né que a gente transcreve tudo né faz os primeiros drafts eles constroem para a gente depois a gente trabalha né rapidão cada um tem um mini artigo aí desse cenário a gente pode soltar um voluminho e depois fazer um evento de lançamento claro né e consolidando o campo e o nosso grupo também né eu acho que sim muito importante é eu queria assinar embaixo tudo isso que o Gomid falou assim de criar um campo de referência eu acho que a gente tem no Brasil nos últimos anos adensado de maneira muito qualificada esse debate de capacidades estatais achei fantástica hoje a nossa a nossa mesa porque a gente não está falando coisas necessariamente distintas mas a gente está olhando elas por alguns prismas teóricos que não são os mesmos mas que no fundo estão convergindo tem 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 similaridades tem algumas coisas que podem não ser as mesmas e isso é muito legal a gente tem que produzir algum ponto de encontro então quero André mais uma vez te agradecer porque esses encontros são fundamentais para a gente adensar o debate coletivo e ver as convergências eventualmente onde não tem tanta convergência mas a gente precisa adensar isso tem muita gente legal produzindo sobre esse assunto no Brasil então acho que enfim a ideia de fazer o livro o Gomid pode ser um primeiro uma primeira ideia mas temos que seguir com isso então vamos lá sem dúvida e nós é que agradecemos Eduardo porque na verdade a qualidade desse momento aqui de conversa de discussão só é possível pela qualidade dos pesquisadores né então o fato de vocês terem dedicado esse tempo aqui para vir conversar né é o que garante o bom resultado e que eu concordo com o Eduardo eu acho que é uma discussão de altíssimo nível e que a gente deve né dar continuidade e amplitude com certeza eu acho que ouvindo as exposições aqui dos quatro eu acho que dá para ver como o campo é profícuo porque em cada uma das falas a gente consegue ver linhas em que dá para se seguir né com as bases que a gente já tem que estão bem estabelecidas muito graças a né as referências e artigos de vocês também e num campo mais amplo então é aqui embaixo acho que é a proposta do que depender da gente aqui do do Munique a gente já vai assim que finalizar o evento amanhã a gente já consegue colocar em marcha a questão de transcrição e depois a gente faz esses detalhes e segue em contato com vocês mais uma vez eu agradeço bastante vou abrir agora para que vocês façam a fala final se vocês quiserem fechar de fechamento aí vou fazer a invertida então começa por ti Amit o André ou pelo André então não acho que agora eu até estou querendo um tempo para processar tudo que eu ouvi e que é muito instigante muito provocativo e mais do que isso eu quero eu quero ler o Eduardo até já já me enviou já fiz uma primeira leitura do paper dele para IPS a gente está terminando o nosso também eu vou passar para vocês as exposições do do Alexandre e do Fernando foram riquíssimas então eu estou mais nesse momento tentando querendo processar tudo isso aí e conseguir incorporar e dialogar com as contribuições que vocês estão fazendo e agradecer mais uma vez pela participação o gov.munic é a sessão local do Quali Gov então quer dizer uma das sessões locais tem vários grupos aqui que participam do do Quali Gov ótimo eu para mim agradeço novamente foi ótimo estar participando aqui com vocês e vamos tocar a ideia aí da gente produzir algo que a gente vai construindo o conhecimento acumulativo quem sabe a gente consegue aí depois fazer um livro aí internacional algo assim a gente tem que tentar não usar porque eu acho que no campo aqui no Brasil a gente está evoluindo bem dessa comunidade que a gente criou essa é a sensação que eu tenho já atropelando um pouquinho quando comparando com outras tradições teóricas do campo de políticas públicas eu acho que a abordagem de capacidades estatais tem evoluído numa num tempo relativamente curto tem buscado soluções para os seus problemas enfim numa velocidade muito maior do que outras abordagens muito mais antigas bom então sou eu né bom também queria agradecer eu acho que esse é um tema de fato muito importante e acho que uma coisa que assim precisa ser eu acho que é muito oportuna nessa literatura sobre capacidades hoje é a gente discutir que capacidades num contexto em que agora do ponto de vista dos municípios dos estados do governo federal no contexto aí pós pandemia no contexto aí pós desmantelamento de políticas públicas que capacidades nós precisamos para reconstruir as bases do estado para podermos inovar em diferentes aspectos das políticas públicas e de fato buscar soluções mais concretas para problemas que já se arrastam há muito tempo né então eu acho que tem aí um ponto de oportunidade muito importante de ser discutido sobre quais capacidades nós queremos e precisamos para poder lidar aí com desafios do estado brasileiro mais contemporâneo então assim de novo agradecer e estou à disposição aí para próximas rodadas discussão gente desculpa Grim eu disse que cedo da reunião das 16h30 já estão me esperando chamando então vou pedir mil desculpas para o professor Eduardo imagino não ver a sua fala final mas a gente está sempre em contato por aí tá gente desculpa saída agora que eu pedi o horário obrigado até mais o que eu ia falar é muito rápido também é muita informação de qualidade eu estou processando e que nem o André eu queria só pensar junto aqui alto se a gente tem vários encontros do campo tem NFCP ABCP ANPOX ano que vem ano que vem tem ABCP tem SBAP tem ANPAD a gente tinha que criar um algum algum seminário meio transversal algum evento meio transversal algum GT meio comum que a gente pudesse meio que replicando nesses nesses nossos eventos da área que eu acho que é uma maneira de não só nós mantermos a interlocução mas ao abrir GTs a gente provoca a entrada de novos pesquisadores também para a gente adensar o campo que eu concordo com o André lembrando o livro que a gente fez lá em 2021 de capacidades estatais quando eu fui revisar a literatura só olhando essa esfera de governo nos últimos cinco anos eu estava olhando 2021 até 2016 foi impressionante a quantidade de artigos de alta qualidade que foram produzidos e depois eu não atualizei seguramente deve ter seguido então fica aí essa sugestão para todos nós a gente adensa o campo provocando algum ponto de encontro obrigatório digamos assim no nosso calendário de eventos pode ser os nacionais como os internacionais também exemplo do que o André a Natália e a Mariana estão fazendo agora na Ipsa e mais uma vez muitíssimo obrigado André mais uma vez por nos reunirmos e prazer em encontrar a tia outra vez sabendo que está bem Fernando de novo e fica um abraço retroativo aqui para o Gomit e as meninas que eu não conhecia Lídia, Andriza, Mariela Marília, prazer desculpe e a todos que nos acompanham um abraço gente Obrigada a todos Deixo o convite então finalizando aqui para amanhã nosso último painel do workshop que começa então às nove e meia professora Mariana Batista da Federal de Pernambuco professora Luciana Papi aqui da UR e eu estaremos ali trazendo contribuições sobre a aplicação então das métricas de capacidade estatal então todos convidados e mais uma vez obrigado pela companhia nessa tarde bem profícua que nós tivemos aqui Obrigada